A CPDM informa, se você não vai desembarcar na próxima estação, se possível, não permaneça na região das portas. A CPDM informa, se possível, não permaneça na região das portas. A CPDM informa, se possível, não permaneça na região das portas. A CPDM informa, se possível, não permaneça na região das portas. A CPDM informa, se possível, não permaneça na região das portas. A CPDM informa, se possível, não permaneça na região das portas. A CPDM informa, se possível, não permaneça na região das portas. A CPDM informa, se possível, não permaneça na região das portas. A CPDM informa, se possível, não permaneça na região das portas. A CPDM informa, se possível, não permaneça na região das portas. A CPDM informa, se possível, não permaneça na região das portas. A CPDM informa, se possível, não permaneça na região das portas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.